Essa história de Bitcoin é legal. E a mensagem final, o que eu vim aqui falar foi se você é um opositor real, não usa o Pix. Pelo menos pra atividade política. O Pix é de quem? É do inimigo ou é da oposição? É do inimigo. Todo mundo que deu Pix pro Bolsonaro foi doxado. Tem o CPF, o endereço, tudo deles lá. E vão ser objeto de expulgo se os caras forem até o final. E se o Bolsonaro tivesse atitude? É isso que eles teriam feito com a oposição. Porque essas são as fases clássicas da revolução que foi acontecendo na maioria das revoluções da história da humanidade. Tomada de poder, expurgos contra a revolução e a normalização. Eu acredito que o PT vai ser destruído pelo próprio PT daqui a seis, sete, oito anos com a hiperinflação. Eles vão exigir um bukele, eles vão exigir um milay. Só que não é agora. Eu acho que a próxima presidente ainda vai ser Jân. Já vai repetir em muitos aspectos a Venezuela, o ministro de Venezuela e a Argentina, velho. Eu sou mais otimista que o... Inclusive, a nossa conclusão aqui vai ser daqui a um ano. Se o doutor Alexandre de Moraes ainda for ministro, você reconhece que quem manda no Brasil não são as empresas americanas, não é isso? Não. Ou não? Eles não querem derrubar a Jân em Moraes ou não querem? Você quer que o impeachment do Rio? Se não tiver aberto impeachment nenhum daqui a um ano, já era. Ou não? Cara, eu acho... Não, cara. É daqui pra dois... É daqui pra fevereiro, porque vai trocar um... É porque eu acho... É, acabou. Com guarda comigo. Daqui a um ano, fodeu. Ou não? É, sabeu. O que eu acho que vai acontecer? Porque vai vir ao Columbre, ele não vai fazer porra nenhuma. Porra, ele acabou. Não é isso. Não precisa de um ano. Não, não precisa. Até fevereiro. Fevereiro. Tá certo. Aí você admite que o russo-chinês manda naquela porra ali. Pode ser. O quê? Pode ser. Ele não fala. Pode ser. E quando você sabe mesmo, né? O que eu quero falar, você não deixa falar. Porra, vocês ficam falando na minha frente. Eu não consigo falar o que eu quero. Então fala. Ó, o que eu quero falar é o seguinte. Eu acho que o sistema que hoje opera o Brasil, ele vai tentar ao máximo manter o poder. Ele sabe que os Estados Unidos querem tirar eles do poder. Entendeu? Então eles vão tentar ao máximo jogar com o bloco russo-sovietico. O BRICS. O BRICS. Porém, vai chegar um determinado momento da situação que a realidade vai se impor. E a geografia vai se impor. E aí eles vão perceber que não existe caminho do Brasil fora aliar o bloco ocidental. Entendeu? E que a gente deve usar a... Como não? O maior parceiro comercial é a China. Do Brasil. É ou não é? O maior parceiro comercial na China? É. Ou não? Como é que não tem outro caminho a não ser o Ocidente? Não tem o caminho da China do BRICS? Não, ele tá falando geograficamente. Ou não? O caminho do BRICS? Ele tem total o caminho do BRICS. Abri as pernas aí pra esse pessoal. Inclusive o... Não, mas perca, mano. Você acha ruim o BRICS? É. Você usando o modelo lá do... O Estados Unidos, você acha que ele tem moralmente alguma... Eu não tenho... Você mesmo falou. O Estados Unidos tá destruído moralmente. Os Estados Unidos tem uma vantagem. Você mora aqui. E daí? Eu moro aqui? Isso aqui é Deus? Por acaso? A tese lá do Jason Lurie, do cara que fez o postdoc lá na minha tia, é o seguinte. O Bitcoin, ele vai definir a maioria das eleições do futuro. Que é uma pessoa que for contra uma coisa que 20, 30, 40% da população tá exposta. Vai perder as eleições, não é isso? Pode ganhar uma eleição de proporcional, mas de majoritária nunca mais, não é isso? Teve eleição na Coreia que o cara teve uma opinião pró-cripto. De terceiro, o cara ganhou uma porra em uma semana. Aqui nas eleições, o Trump não tá indo em convenção de Bitcoin abrindo as pernas prometendo mundos e fundos ou não? É, Ed. Você viu que o cara foi... O Trump prometeu autocustódia, a zorra toda? É isso. Então, agora, a maioria das questões políticas, elas vão convergir pro Bitcoin. E se os BRICS ou os Estados Unidos vão dominar o mundo, isso vai depender do que eles vão fazer. Se os Estados Unidos fizer com Bitcoin, até 2033, o que ele fez com ouro em 1933, ele desapropriar, ele desapropriar, iminente do homem desapropriação aqui em inglês, os Bitcoins que estão em custódia corporativa. Eles provavelmente vão ter mais Bitcoins do que tem proporção de ouro, de todo ouro e de todo Bitcoin, do market cap. Se eles fizerem isso, eles vão ter riqueza para caramba pra continuar a ser a única moeda e o último país funcional. Só não tem mais riqueza que o Satoshi, né? Só que talvez tenha, viu? Se eles desapropriarem... Não, porra. O Satoshi não tem nem 5% dos Bitcoins. Ah, é? É. Porque se eles fizerem isso hoje, ele já tem várias vezes mais Bitcoin que o Satoshi. Tem uns 3 milhões de Bitcoins em custódia corporativa. A maioria das corretoras no mundo, inclusive no Brasil e em vários países, fazem custódia aqui. Não entendeu o autorizando? O cara não confia. Aluga o Bitcoin pra empresa que está nos Estados Unidos. Vai voltando. Você tem um Bitcoin, tira esse dinheiro do Bitcoin ali. Você tem que pagar imposto desse dinheiro? Depende. No Brasil, você tem isenção de 35 mil reais por mês pro CPF. Entendi. Quantos parentes você tem em casa? Cada 35 mil por mês? Aqui nos Estados Unidos, geralmente, ninguém vende o Bitcoin. O cara faz o empréstimo e dá o Bitcoin como garantia. O empréstimo é ganho de capital? Não, não é isso? Não. Pois é. Os caras ricos, eles enriquecem alavancando, não é isso? E alavancagem com garantia, geralmente é um juro baixíssimo, não é isso? É. Mas voltando. Tem uma alternativa do Bitcoin ser usado pelos BRICS e destruir os Estados Unidos. Se antes dos Estados Unidos der esse golpe e desapropriar todos os bitcoins de custódia corporativa, como eles fizeram com o ouro em 33, eles gerarem um sintético hipercolatralizado de Bitcoin, de dólar, a maioria do comércio internacional, porque hoje em dia a maioria do comércio nacional é com a China e seus parceiros, vai ser feito nesse sintético. A maioria dos países vai preferir ter dólar do Fed, que ele pode dizer que não valeu como a China, ou um sistema descentralizado que não pode ser expropriado por ninguém. Se eles fizerem isso, acabou. Aí o dólar dos Estados Unidos vai ser destruído antes que eles possam fazer isso. A gente tá numa corrida. Se os BRICS fizerem um dólar hipercolatralizado em Bitcoin, eles vão captar a riqueza do dólar. E se o dólar expropriar os bitcoins em custódia corporativa, eles vão se perpetuar no poder. E resumo, muito rápido, a tese do cara é essa. A gente vai descobrir isso nos próximos 6 a 12 anos. Tá cansado já de conversar? Não, eu tô achando que os caras botaram o dinheiro da porra ali, não perguntaram, a gente não respondeu nada, né, velho? Vamos responder então, cara. Mas a gente, você tá com pressa disso aí? Não, mas você tá na hora da noite, né, velho? O quê? Tá com pressa. Pô, o cara é família, né, velho? Porra, velho, você que botou pra ficar aqui três vezes na semana e depois ainda tem os outros, não é isso ou não? Não, a gente sabe o que é do... Inclusive, a gente vai ter que gravar... O Renato Moicano já veio aqui? Não veio, não. Rapaz, eu queria botar Moicano pra organizar a luta... A gente tentou, pô. A luta de Alain com o comando do cara que ele desafiou. É, com o comando do cara lá, porra, que o Alain desafiou. Não foi Alain, foi o Paulo, não foi? Não, porra, o Paulo também, tem várias lutas pra gente organizar aí. Eu queria que ele organizasse, podia convidar Cogos pra lutar com o comando dele? Não sei. Eu não sei, pô. Porque o Cogos ficou chamando de meter o processo e tal, que era prefeito do lado, como é o nome dele? Governador, Dória. Cogos e Dória, você pagava pra assistir isso ou não? Fagava. O quê? Você não pagava pra assistir? Como é o nome, rapaz? Do Alain? Alain chegou o cara na mão, começou a marcar, inclusive a luta, o cara botar. Eu acho que esse Renato Moicano organizava profissional, ia ser porreta, você não acha não? Qualquer luta com celebridade ia ser porreta. Ia dar dinheiro, dar risada. Eu quero ganhar com o tripineto. Você quer sair na mão com ele? Eu quero. Mas no boxe, jiu-jitsu, como é? Box, boxe. Mas mesmo sem rolar no dinheiro pra você, só na caridade e tal, pra ajudar a criança. Claro, claro. Mas no dinheiro também você ia, não é isso ou não? Você é quem? Você é quem? Felipe Neto. Porra, velho. Mas soco na cara mesmo, jiu-jitsu, como é que você prefere? Eu ia gostar de ver. Pô, esse do caralho que ia motivar os dois a fazer ginástica e tal, né? Isso ia ser porreta a preparação. O ideal é marcar uns meses antes pra aumentar o... O monarco correndo na praia? Se você tá me ouvindo aí, se você tá me ouvindo, Felipe Neto, e você for homem pra aceitar o desafio, ele já fez aqui. Pode procurar o Renato Moicano pra debarcar o dia e a hora, não é isso ou não? Aqui, aqui. A gente não é o dia. Cadê o brother aqui? Como é o nome, rapaz? Não é Gentili? Que Alain desafiou pra sair na mão? O cara disse que ia, depois deu pra trás. Teve isso ou não teve? Não foi o Rodrigo Gentili ou não? O Alain Santos? Não, foi o... Não foi com o Marcelo, o Brigadeiro? Não sei. Foi o Marcelo, o Brigadeiro e o... Só com o Gentili. Não foi que Alain... Pronto. Seja lá quem for que você, que desafiou o Alain, que foi desafiado, se você quiser fazer uma luta, ou a dinheiro, ou a dinheiro, ou a dinheiro, ou a dinheiro, ou como é que chama? Ou a caridade... Ou a honra. Ou a honra. Procure o Renato Moicano, eu acho que ia ser bombado. Ia bombar mais do que a luta de popô, não é não? Nossa, se eu e o Felipe Neto brigasse, daria pro preview, viu? Rapaz, ia ser pau a pau. Você e Felipe Neto e Cogos e... Eu acho que Cogos trocando o soco com o Dória ia ser campeão também, né? Eu acho que o Renato tem podcast. Como é que é o nome daquele lutador que tem podcast? Tem vários, porra. Tem Renato Moicano, tem podcast, tá bombando aí. Ah, tô ligado, tô ligado. É o... Porra, como é que é o nome dele? O Moicano não tem podcast aqui, porra, na Flórida? Que tem um podcast, o... Que faz o cu de cachorro, né? É, o cu de cachorro. O que é isso, o cu de cachorro? É o cara que pergunta lá, o que é esse cara? Fala o cu de cachorro dos nossos. Verdum, porra. Verdum, é. Verdum e o outro lado que queria sair na mão? Acho que era o Marcelo Brigadeiro, né? O Brigadeiro. Pô, ia ser legal pra caramba. Tem um cara, Chiff, também, que falava de videogame. Você conhece o Chiff? O Chiff, sim. O Chiff também já chamou várias vezes aquele... Nando Moura pra mão, né? Isso é igual a outra boa também, ou não? O nosso Chiff é... E quem tá lá, Nando Moura? E como é que você pegaria de porrada? Já desafiei publicamente. Quem? O Kim Katagiri já desafiei várias vezes publicamente, pra ele marcar o dia a hora. Eu não, por que você odeia o Kim? Eu não odeio o Kim. Eu não odeio o Kim. Eu quero só bater nele. Inclusive, agora o aliado do MBL é o Bolsonaro, não é isso? Não sei. O Bolsonaro não é aliado do MBL, lá na Prefeitura de São Paulo, metendo o cacete. Pra Bolsonaro... Quem imaginaria, né? Bolsonaro de mão dada com a MBL, não é isso? E abandonando os caras todos que foram... Que apoiaram a campanha dele, né? Eu não odeio o Kim. Inclusive, eu estava com o Kim, protestando. Eu estava com o Kim, com o Alan, com o Bia Kicis, com todos eles, pedindo um fim de Dilma, Ah, não, mas você é 20 anos atrás, pô. Por que 20 anos? Porque exagero, não tem nem 10, pô. Eu quero. Sim, mas voltando. Eu não odeio o Kim, mas ele disse que queria ser prefeito de São Paulo. Se ele for de fato, se ele tiver alguma condição de ser prefeito de São Paulo pra representar qualquer cargo público, ele tem que estar à disposição de tomar dois, três socos na cara pra dar 100 mil ou 200 mil dólares pras crianças, não é isso? Se o cara não está disposto a tomar dois socos na cara pelo bem das crianças, o cara não tem condição moral de receber o gabinete dele, uma responsabilidade, um poder desse, não é isso? Verdade. Aí, se o cara não está disposto a tomar um soco na cara, é um líder? Não. Não. Se você tem medo de apanhar... Eu não tenho nada contra ele, mas me perguntaram várias vezes se essa galera da NBA irá de rocha, eu digo, não sei, vamos testar, não é isso? É um bom teste ou não é? É um bom teste. Eu acho que ele deveria aceitar, inclusive. Seria muito... E pela caridade, pra ninguém ganhar um centavo, não é isso ou não? Sim. O seu pode ser dinheiro com o Felipe Neto, quem ganhar fica com dinheiro, não é isso? Eu gosto de dinheiro também. Atualmente, já está gastando muito, né? Para o político demonstrar a superioridade dele, ele tinha que entrar sem chance nenhuma de ganhar nada, não é isso ou não? Pelo menos eu não tinha que fugir do desafio, né? É. Vamos lá no cara do superchat? E você, Ed, você queria sair na mão com quem, velho? Ah, eu não tenho inimigo não, cara. Eu também não tenho inimigo não. Eu não... Sai não, você precisa ser inimigo, você... Ah, o Tessa Livre está live no YouTube, hein? Acabou, 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 a gente acabou. Ah, tá. Estamos live no YouTube. Deixa o seu like. Já aumentou o número de inscritos aí? Tem que botar meta, porra. Já aumentou. Qual é a meta aí? Qual é a meta? Não, não sei. 3,700, pulou para 3,300. Ah, não, você está falando ao vivo, né? Não, tem que ficar inscritos. Ô, Alô, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você acha que o Brasil vai cair no colo dos blocos sino-soviéticos ou, no final das contas, os Estados Unidos vai se impor? É difícil saber, porque essa do Mark Zuckerberg, de hoje, vocês comentaram aqui, né? Como então? Eu cantei essa pedra quando ele... Apoiou o Trump. Não, quando ele falou que ele ficou tocado com o lado do Trump. Sim. Porque assim, nem todo mundo é tão filho da puta, tipo igual o Stalin, igual esse... Sim. Graças a Deus, pô. Não, não, você não... Senta aqui, pega... Não, senta aí se você puder falar com os caras aí. Não, 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 hein. Pô, o que acontece? Ele é ser humano. Entendeu? Fraco, inclusive. Mas ficou bem mais forte depois de fazer jiu-jitsu e carnívora, né? Exato. Você vê que mudou até as peças. Eu mencionei isso. O formato da cara, o cara vira homem pra caralho, não é isso ou não? Eu mencionei isso. Porque jiu-jitsu e carnívora, meu irmão, muda pra caralho, não é a postura do cara, não é não? Hein? Eu mencionei isso. E óculos amarelos. E óculos amarelos, aquilo que... É? Eu mencionei o jiu-jitsu no papel da vida, na... A mudança do... Do Mark Zuckerberg. Não parar de ficar comendo porra de soja, comer carne de homem, carne de homem, carne de homem, tá da por ele, não é isso ou não? Acho que você não ganha, ele é faixa azul. E ele tá promovendo o campeonato de jiu-jitsu e botando muita grana em campeonato de jiu-jitsu lá na Califórnia. Os dois é dele, então. É, porque o doutor Plínio Corrido, ele vira e fala isso. A fazenda dele não é na Califórnia, é Havaí, né? É, não, é Havaí. A galera lá do... Na hora de ter a terra, não é no pau comer, meu irmão, é cair fora aquela desgraça, Os caras ainda tão meio que sentindo, tão vendo que assim... Eu acho que é o seguinte, ele não é nenhum Santinho, ele não é dos nossos, ele não é um cara que é pra liberdade. Santinho, chega a fazer o que ele fez. Após, os brasileiros mais ricos da nossa geração tomaram no cu com ele, o comandante dele, que largou aqui, renunciou à cidade americana, se voltar aqui vai preso, no comandante do cara, que foi o cara que não monetizou, porra, o brasileiro, o comandante dele, o cara mais rico da nossa geração, Saverin, se fudeu na mão dos caras, foi vagabundo, o cara funerou com o Saverin, não é isso? Mas o meu ponto é, o meu ponto é, essas pessoas fracas, elas são fortalecidas por pessoas que têm personalidade, forças de personalidade. O Elon Musk é uma delas. O Elon virou, bateu o pé, falou assim, não, porque todo mundo caga pau pra George Souris, Rockefeller, pra esse pessoal. Esse clubinho ali, ninguém botava o dedo na ferida. Não tem não, é Yasmin, né? Nenhum bilionário colocava o dedo na ferida no dono da Amazon, foi o nome dele? Bezos. Jeff Bezos. Ninguém botava o dedo na cara da galera do Bezos, do Google, Amazon, Google. Só os moleques que tomaram metade deles, né? E toda a galera... Mulher é foda, parceiro. Não existe nenhum homem. Você pode ser o cara mais forte do mundo. Alguma mulher te venceu. É igual... Eu não como essas coisas muitos anos já, velho. Troia. Nada, eu não como cereais aí. A mulher é a... O quê? Eu não sou comedor de açúcar, velho. O cara do Telegram mesmo, a gente tava namorando uma menina que era... O que que é isso aí dentro aí? Não quero nada, velho. Eu já... Os caras me alimentaram por dois dias já. Não tem nada, fica aí, pô. Não, fica aí. Eu reunião com a equipe, a gente tá transmitindo. A gente tá escrevendo matéria. Se você quiser botar a pizza pra aqueles dois brothers ali, é como se você tivesse dado pra mim, não é isso ou não? O quê? Eu quero saber se eu... Eu quero saber se tá aumentando o número de seguidores aí pra galera. Com certeza, com certeza. Agora a gente já... O Heather abandonou. Rapaz, eu acho que a melhor coisa pra sua saúde depois de perder peso vai ser ganhar músculo, velho. Tem que agilizar essa luta, velho. Há dinheiro, não é isso? Quem ganha leva tudo, não é isso? Não, pô. E ele quer sair na mão com o soco, não é isso? É gol de boxe. Boxe é da hora. O outro cara também é do mesmo naipe dele? De tamanho e altura, não? O Felipe Neto? É do mesmo naipe dele, né? Ele é mais magrinho. É que eu sou meio gordinho. Mas de altura é equivalente. É, é. É da mesma naipe. E poucos. Do Felipe Neto, papo. Porra, a pessoa que... Não, você e o Felipe Neto. Se você conseguir, eu vou te amar. Ele e o Nando Mora, pô. Você desafiou como o nome do brother? Ele e o Nando Mora. Pronto. Viu, Danilo, tá me ouvindo? Você e o Nando Mora, ia ser da hora. Pô, cara desse tamanho. Ele é fortinho, pô. Ele é forte, pô. Mas se ele quiser, pode vir, né? Coitadinho. Agora, Danilo, ou não é o seu naipe ou não? Você assistiu o novo filme Deadpool? Você assistiu o novo filme Deadpool? Não, não. Ah, isso aí vai ser. Vai ter trabalho, né? Tem um logaritmo que é baixinho. Ou não, não sei. Não, se o cara treinar... Depende. A gente também apanha. Depende. A máquina só é tão forte quanto aquele que sabe operar, né? Pois é.